Os sonhos mais lindos Soguei De quimeras mil Castelos ergui E no teu olhar Tonto de emoção Como sufraguidão Milventura previ O teu coco é luí Sedução Poema divino Cheio De esplêndor Teu sorriso prende E nebria Entontece É fascinação Amor Teu sorriso Teu sorriso É fascinação E assim ficou pronto.